Vamos lá prosseguir em Grand Theft Auto San Andreas O mítico, o mitológico, a lenda San Andreas Vamos caçar uma missão aqui para o CJ O CJ está todo estiloso Olha, tem um helicóptero ali Um helicóptero ali Bom, vamos lá pegar umas missõezinhas logo ali, né? Sempre tem alguma missão por ali Ah, tem ali, ó, vamos lá, vamos ver lá Entre meio-dia e oito horas da noite Qual é, velho? Já está dormindo esse horário, será? O que está pegando aqui, tá? O garoto do suíte Cadê a galera? Exatamente o que eu falei, cadê a galera? Que casinha arrumada, velho? Casa bonita, ó Uma dolexada Casa bonita, eu gosto da casa Tamanho, tamanho do celular Vocês estão sempre envolvidos em merda, né gente? Enquanto do suíte Enquanto do suíte, antes que a gangue tivesse Balear a capa com ele, tá? Mas beleza Passa na casa do Emmett Onde que é a casa do Emmett? Vamos ver aqui no mapa Caramba, cadê? Cadê a Emmett? Emmett Emmett é a arma Ah, lá onde está a arma Tá, beleza Onde tem uma arma aqui, cadê? Caralho, cadê? Cadê a arma aqui pra pegar a casa do Emmett, pô? Aqui, aqui, aqui Precisa de um veículo, né, velho? Ali, ó Pega esse carrinho ali, ó Leve Até não, pô Aqui, aqui, não é até auto De automóvel, automóvel Sai da frente também Cara, eu quero ir pra... Cara, eu quero ir pra... Não, a gente vem aqui... Aqui, primeiro Nossa... Onde é a casa do Emmett, pô? Onde é a casa do Emmett, pô? Onde que é, velho? Outro roubando... Outro roubando o carro ali, ó É, velho... Tem que pegar o primeiro, onde que é a casa? Tem que pegar a arma primeiro, onde que é a casa? Onde é que é, caralho? Não, eu marquei errado aqui, ó Eu marquei errado aqui, ó Não, pra trás ali, ó Não, pra trás ali, ó Até porque você marca no mapa e não fica tão preciso, né? Ah, sai da frente! Consegue entrar por onde? Para essa casa do Emit? Eu acho que já estou armado já! Já estou armado! Por que tem que passar na casa do Emit? Vamos lá de todo modo, né? Fica aqui! Aqui! Pegue a arma aqui! Beleza! Vamos voltar lá para ajudar o nosso amiguinho! Vamos lá! O que está pegando aqui a polícia? A polícia está derrubando o carro ali! O que é aquilo, polícia? Você está aqui para servir e proteger a polícia! O que é isso? O outro bateu! Esse jogo é um caos! É gostoso demais! O cara querendo atravessar o carro! Está empurrando o pedestre! Um bateu no outro! É! Meu Deus do céu! Ah, que porra cara! Eu esperei demais! Ah, que bosta! Ah, que bosta! Fiquei assistindo! Fiquei perdendo tempo assistindo! Assistindo sei lá o quê! Ah, beleza! Vamos perder tempo agora não! Não vou perder tempo não! Eu tenho tempo para chegar né! É se eu precisar de uma arma! Eu já tenho arma né! Então é o seguinte cara! Como eu já tenho arma! Não vou pegar a arma na casa do MIT não! Já tenho uma arma aqui cara! Vamos lá atrás do suíte mesmo! Eu fiquei assistindo rola! A zorra que é esse jogo! Esqueci do suíte! Do meu docinho! Que carro é esse que eu peguei? Carregando tábua velho! Nossa! Nossa! Money! Não tem esse interesse não! Já que apareceu dinheiro no dinheiro! Sendo bem-vindo né velho! O que é o seu processo? Aqui, olha. Sai do carro, sai do carro, sai do carro Ah, que porra, velho É, tá bom, tá bom, tá bom Ó, vou filmar, caramba Vamos lá, CJ, seja mais eficiente, CJ Vamos lá, agora vai Perder tempo não Cara, não consigo tirar de dentro do carro, não consigo? Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, consigo, é... Beleza, talvez me ajude isso Não sei o que eu vou fazer, eu vou descer do carro, velho Descer do carro, cara Ah, que bosta, cara, é... Estratégia não vai ser essa, não Estratégia não vai ser essa, tava em campo aberto, pô Chegou inicialmente a atropelar eles mesmo Depois o restante eu mato no tiro Agora, sabe, bicho, eles não tem um sistema de cobertura, não, cara? Não tem, né? Não lembro se tem Você pode se proteger, cara Se esconder, né? Opa, passei, 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 cara Peloite, passei, veja Tá passando,niejsze O que é isso? Não conseguiu tirar daqui não. Sai, cara. O senhor Fontaine é um geniíno. É meu irmão. Pegue um carro e vamos nos encontrar na frente. Beleza, beleza. Aí, ó. É, só no carro mesmo, né, velho? Não precisava de arma, não. Esse carro tá meio lixado já, hein? Ah, pega um carro de quatro portas. Caralho, velho. Você só se mete em roubadas mesmo, né, Switch? Só me chama pra roubada também, né? Peraí pra biblioteca. Estudar você não chama não, né? Eu acho que agora já apalou, né? O risco acabou, né? Aí, ó. A missãozinha cumprida. Beleza, Silvete. Mais uma roubada que você me meteu. Ó, os boneca. Missão Respeito. Ó, beleza. Vou parar por aqui. Depois eu jogo mais. Só vou salvar ali. Vou salvar no ponto aqui vazio, compartilhamento vazio. Tá acabando os compartilhamentos vazios também, né? O último, né? Beleza? Deixa eu ver. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Consegue ver meu progresso aqui? Progresso no jogo? Quantas missões lá faltam? Não tem, né? Opa, tem uma despesa composto de todas, nenhuma. E no clube de disciplinistas também nenhuma despesa. A gente tem que corrigir isso, hein? Tudo ruim? O que que é isso? Por que que tá ruim, cara? Pô, é muita coisa, hein? Olha, Los Santos, tem uma gangue em Los Santos, hein? Travel, Michael e Franklin deve tá pra lá, hein? Bom, pessoal, então é isso. Vou parar por aqui. Depois eu jogo mais. Valeu, até o próximo. Por favor, assistam os vídeos, compartilham, curtam, se inscrevam no canal. Ajudem comprando pelos links da descrição. Se vocês não pagam centavo a mais, ajuda o canal a prosseguir. E mais uma vez, vamos lá disseminar conhecimento e amor. Já tem muita ignorância e ódio no mundo. Vamos disseminar conhecimento e amor. Valeu, pessoal. Até o próximo.